Bom, eu tô refazendo aqui, eu gravei sobre esse emblema aqui do Adopt Me e acabou que bugou o vídeo, né mano? Mas é bem fácil tá pegando este emblema aqui, é o mapa do Adopt Me que você vai ter que entrar, certo? Este aqui é o emblema do evento do Chey Hunt. Entrando aqui no mapa, o que que você vai fazer? Você vai escolher aqui pra você ser adulto, tá certo? Pode ser bebê também, mas eu prefiro adulto, então você vem aqui, você vai sair da sua casa. Saindo aqui da sua casa, você vem aqui ó, nesta saída e você vai sair aqui também, certo? Não sei onde é que você vai spawnar, mas você vai ter que sair daqui deste local onde é que tem várias casas. Quando você sair, o que que você vai fazer? Você vai tá vindo aqui pra esquerda, vai ter aquele NPC ali ó, e onde vai ter três portais. Vai ser três missões que a gente vai fazer, certo? A gente vai ter que coletar galera, algumas ferramentas. É uma peça de ferramenta né, que é esta peça aqui ó, nesses três portais, fazendo três missões. Você entra aqui no azul, o azul é o mais fácil que tem, por quê? Porque você vem aqui, fala com esse NPC, e você vai ter que pegar três caranguejos, certo? Eu não posso refazer aqui a missão, porque eu já fiz né, mas vai ser esses três caranguejos que você vai pegar, e ele vai tá aqui na água, certo? Perto desses barcos. Vai ter dois aqui perto do barco, e vai ter um aqui ó, perto dessa rocha. Então você pega os três, coloca aqui ó, beleza? Pronto, já completou aí o primeiro objetivo, a primeira missão. Bem fácil véi. Você vai voltar aqui, você vai agora no segundo portal. O segundo portal é um pouco mais complicado pra algumas pessoas, mas eu achei bem fácil. Você entra aqui, e o que que você vai fazer? Você vai falar com este NPC aqui ó, falando com ele, depois você vem aqui e fala com esse outro NPC. Quando você falar com esse NPC, ele vai fazer uma brincadeira com você né, vai ser um jogo. Simplesmente, vai tá aqui a peça de ferramenta né, que vai tá... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, vai ter umas peças erradas, mas vai ter aqui a peça de ferramenta, tá vendo? Ele vai colocar aqui no presente, ele vai ficar mexendo e você vai ter que tentar adivinhar onde é que tá a peça certa. Eu acho que vai ser... você vai ter que refazer isso, eu acho que umas 5 a 6 vezes. Conforme você acerta, vai ficando mais rápido, beleza? Enfim, você vem aí e você faz esse minigame, quando você conseguir, já vai tá coletando aí, certo? Agora você sai aqui ó, no portal. Vamos tá entrando agora no terceiro portal. O terceiro portal é o mais fácil também, você vem aqui, o portal roxo. A peça vai tá lá no final, você simplesmente vai ter que tentar achar o caminho certo pra chegar até lá no final. Vai ter uns blocos que você não consegue tá encostando, você morre. E vai ter outros que vai ser o caminho certo né. Chegou até lá no final, simplesmente você coletou aí as 3 ferramentas, fez as 3 missões nesses 3 portais. Agora você vai voltar, vai falar com este NPC aqui ó. Falando com ele, simplesmente você ganha um emblema e este é o objetivo de você ganhar. Esta é a missão de você fazer também, pra você ganhar aí um emblema do Cheihunt no Adoptim, tá certo? Tamo junto e boa sorte e é nóis.